Sem comorbidades, nós estamos falando da vacina contra a Covid-19. Ô Vanessa Fontanella, bom dia minha amiga! Como é que vai funcionar essa aplicação? Oi Riva, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Essa vacinação vai ser liberada então pra crianças nascidas entre 25 de novembro de 2019 e 30 de junho de 2020. Mas é preciso que os pais fiquem atentos, porque nesse primeiro momento as doses vão ser limitadas. Então é preciso antes fazer um agendamento, porque a vacinação vai acontecer de forma escalonada. E aí essa vacinação, pra você fazer o agendamento, você liga na central de atendimento da prefeitura, no telefone 33509000. O atendimento é das 8 da manhã às 8 da noite. Os pais também precisam fazer o agendamento, o cadastramento da criança, lá no aplicativo Saúde Já. E aí de acordo com a Secretaria de Saúde, essa vacinação vai ser aplicada em três doses. Então a segunda dose vai ser aplicada 28 dias após a primeira dose e a terceira dose vai ser aplicada 56 dias após a segunda dose. Então é preciso que faça o cadastramento também, lá no aplicativo Saúde Já. Se os pais, por exemplo, já tiverem cadastramento no Saúde Já, podem colocar os filhos como dependentes. E no dia da vacinação é preciso também levar os documentos da criança, a certidão de nascimento e se a criança tiver também o documento de identidade. Os pais ou responsáveis que forem vacinar também precisam levar documento de identificação com foto pra conseguirem fazer essa vacina. Caso não consigam vacinar na data prevista, depois podem também agendar a data num sistema de remanejamento, né? Como já é feito com outros públicos também aqui em Curitiba, pode ser feito dessa forma também pras crianças. E são algumas unidades de saúde específicas que vão estar aplicando essa vacinação. Então você pode conferir quais são essas unidades de saúde. Lá no nosso portal RIC+, a gente traz a lista completa, né, Riva? Mas muito importante aí a liberação dessa vacinação. Agora a gente tem aí um público muito maior sendo abrangido pela vacinação, tendo em vista que a gente tem aí uma nova variante, novos casos voltando a surgir. Muito importante aí essa novidade, né, Riva? Volto contigo aí no estúdio. É, ontem a Anvisa autorizou também em caráter emergencial duas vacinas da Pfizer que são bicombinantes, né, pra dois tipos de variantes da doença diferente, né? Vacinas que devem chegar no nosso Brasil, ser compradas também e colocadas à disposição aí da população de uma maneira geral. Obrigado, Vanessa. Bom dia, bom trabalho pra você. Hoje nós estamos com o pessoal de 86, segundo semestre, sendo vacinado. Amanhã começa 87, que é a minha fase, né? E amanhã no dia do Jogo do Brasil, então tem um horário diferenciado pra quem nasceu no primeiro semestre, sexta-feira pra quem nasceu no segundo semestre do ano de 87.